Nós estávamos falando aqui sobre estrutura, sobre as coisas que acontecem no futsal e o Flavinho estava falando do time dele e é assim que nós estamos falando hoje. Tem muita coisa que acontece é que os caras contratam jogador do que a comissão. Aí o treinador chega lá e já tem os caras, mas espera aí, está tudo errado, tem que falar que contrata é o treinador, que pede jogador é o treinador. Só que acontece muito, agora você falou que é mais tranquilo lá, aqui em São Paulo tem muito isso ainda. Não que lá não aconteça, tem essas questões, acho que da maneira geral é muito mais profissional, os times já tem uma linha de trabalho, já tem em termos de estrutura né, que a coisa funciona e tem muitos desgastes que por exemplo eu tive aqui em São Paulo, que lá não acontece, que as coisas já naturalmente já acontecem.